MÚSICA MÚSICA Na verdade é preço único, R$ 59,90 E nós recebemos bastante novidades O pessoal volta às aulas Masculino e feminino Tem as calças flare, tem os jeans tradicionais Azul Temos também as bermudas, infanto juvenil Também bermudinha até o joelho O pessoal está voltando às aulas E para toda a família, jeans para todos Lembrando, o preço é único R$ 59,90 R$ 59,90, qualquer peça aqui da loja O cliente pode vir e comprar Por R$ 59,90 E teremos aí outros sorteios também Está sempre concorrendo prêmios Todo mês você concorre a uma peça da loja Todo mês uma peça da loja Maravilha então Muito obrigado pelas suas informações Lembrando então que tem novidade na loja O pessoal vem para cá para conferir Tem muita novidade, muita coisa bonita Gente, a Império do Jeans Fica aqui na Avenida Rio Grande, 1419 No centro de Iturama Vem para cá para você realmente estar aproveitando Todas as promoções Que só a Império do Odinhos pode oferecer para você Música 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 Música